Bom dia! Frequentemente o empresário analisa somente a lucratividade do seu negócio. Se faltura R$ 100 mil e tem R$ 10 mil de lucro, a lucratividade é de 10%, e isto parece bom. No entanto, ele deve analisar também a rentabilidade do negócio, isto é, comparar o lucro com o total do capital investido na empresa. Então, no nosso exemplo, se apresentar um lucro de R$ 10 mil frente a R$ 1 milhão de recursos aportados entre imobilizado, onde se contemplam instalações prediais, equipamentos, imobiliário e capital de giro, a taxa de remuneração do capital investido será de 1%, num número este que já é bastante questionável enquanto taxa de retorno. Então, é sempre recomendável analisar o desempenho de um negócio, não apenas pela lucratividade, mas também e principalmente pela rentabilidade, pois é ela que dará uma melhor dimensão de quanto o empreendimento realmente está remunerando o capital nele aplicado. Tenham todos uma boa semana!